Já estou com o doutor Augusto Legnani Neto e já está prontinho aqui para responder perguntas. Eu trago umas perguntas, mas ele não consegue, claro, com o nosso pouco tempo aqui de responder todas, porque são centenas de perguntas, né? Mas pode ter certeza que a gente dá sempre um jeitinho, tá? Para vir aqui e ele responder umas perguntas para vocês. E hoje é bastante interessante porque eu observo, até no último programa que a gente fez, nós falamos de catarata, falei de mim. Eu não me canso de falar de mim, porque deu tão certo e eu estou tão satisfeita com a cirurgia. A consulta está demorando. Olha só, gente, eu estou gostando tanto que eu esqueço da situação, né? Mas não pode esquecer, não. Mas eu vou fazer. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Uma boa noite para você, uma boa noite para o pessoal de casa. Um gelo. É um gelo, né? Meu Deus, hoje e amanhã, dizem que são os dias mais frios. Exatamente. Então, vai ser, vamos passar uns dois diazinhos aí apertados. Vamos mesmo. E está meio geralzão esse frio, né? É, na cidade de Joara, Mato Grosso, onde mora minha irmã, que lá dá 40, 42, 43 graus. Imagina 16 graus, que já estão quase todos congelados lá. Estou no veranico e ainda estou reclamando. Não, de jeito nenhum. Então, vamos lá, gente, com nossas perguntas, senão não dá tempo. Doutor Augusto, por que não fazer a cirurgia de catarata nos dois olhos ao mesmo tempo? Por que que tem que esperar um tempo uma cirurgia da outra? Essa é uma pergunta interessante. Existem alguns médicos no Brasil que começaram a fazer essa técnica nos dois olhos. Mas por que não fazer? Por que não fazer? Porque é extremamente raro problemas em cirurgia de catarata. São extremamente raros. Mas quando eles acontecem, eles são muito graves. E a gente sabe que quando acontecem, podem ter relação com os materiais usados na cirurgia. Então, para a gente ter que fazer os dois olhos com segurança ao mesmo tempo, a gente teria que terminar a cirurgia, jogar tudo fora, limpar a sala e fazer o outro olho. Como se fosse fazer outro paciente. Então, isto sim, seria fazer os dois olhos no mesmo dia. Só que isso não deixaria a cirurgia mais barata. Porque nós teríamos que jogar todo o material fora. Sim, tem que começar tudo de novo. De novo, como se fosse fazer outro olho. Então, assim, não tem a vantagem econômica. Você não vai economizar porque você vai jogar tudo fora. Sim. E tem um pequeno risco. Não compensa passar esse risco para apressar a recuperação em uma semana. A gente faz um olho, espera uma semana, que a gente sabe que os sete primeiros dias são os sete dias mais importantes. Em sete dias a gente sabe se aquele primeiro olho está bem. E daí a gente faz o segundo. Então, assim, é onde a gente tem maior segurança para fazer os dois olhos sem ter nenhum problema. Lembrando que a visão é uma coisa muito delicada. E apesar de ser extremamente raro, extremamente raro mesmo a oftalmologia, isso ia acontecer nos dois. Porque se for para acontecer em um e o problema for ali uma contaminação do centro cirúrgico, alguma coisa, aí os dois olhos vão estar sendo arriscados. Então, assim, é um risco que não compensa. Principalmente porque a sedação e a cirurgia em si são muito tranquilos. Não é como passar por uma anestesia geral, que tem que ser internada por uma semana. Isso é mesmo. Maravilhoso. E daí você fala assim, ah, uma anestesia geral, então é melhor aproveitar para não ter que anestesiar geral duas vezes. Especialmente porque a anestesia geral tem um intervalo maior entre elas. Mas a sedação não. Como uma sedação leve e superficial e uma cirurgia de pequena duração, fazer as duas sedações uma semana a diferença da outra não tem nenhum problema. Então, nada justifica o risco que pode vir acompanhado desse procedimento no mesmo dia. Então, eu, por opção, não faço os dois olhos no mesmo dia. Agora, eu te pergunto o seguinte, eu venho aqui, eu estou com catarata no olho esquerdo, mas está igualzinho no olho direito? Não, geralmente o nível de catarata é diferente. A gente geralmente tem um olho um pouco pior do que o outro. Normalmente a gente consegue notar essa diferença. Raros são os pacientes em que os dois olhos estão com a mesma baixa divisão. A maioria das vezes, ah, o esquerdo é pior, o direito é pior. Sempre tem um olho pior. Então, aí está, gente. Nós pedimos até um pouco mais a respeito disso aí, mas nós temos mais perguntas aqui. Por que a cirurgia de catarata, para uns a recuperação é rápida e para outros demora um pouco, doutor? Depende muito da técnica. Porque ela está muito velha? Isso. Dura, vamos falar assim. Tem cataratas que são muito duras. Mas normalmente, assim, o tempo de recuperação é de cerca de uma semana. A menos que aconteça alguma intercorrência durante a cirurgia. Muito mais do que uma semana é bem difícil de acontecer, tá? Então, na maioria das vezes, a diferença é assim. O olho mais fácil, mais simples de se fazer, fica melhor logo no primeiro dia. E o olho um pouco mais difícil demora de três a quatro dias para ficar bem. Geralmente não demora mais do que isso. Numa cirurgia sem nenhuma intercorrência. É claro, existem pacientes que eles vêm com uma catarata tão madura, mas tão madura, tão madura, que daí o tempo cirúrgico aumenta e o tempo de recuperação também aumenta. Mas como eu disse, dificilmente mais do que sete dias. Mas como que uma pessoa pode conviver tanto tempo assim com uma catarata? Porque a visão fica... Medo. É. Medo e falta de explicação. Porque a visão fica totalmente diferente de um olho para o outro. E também muitos pacientes, especialmente os mais idosos, que tem 90, 90 e poucos anos, eles se lembram das histórias dos pais deles operando. E os pais deles, quando operaram, passaram por uma técnica diferente de cirurgia. Então, para eles, operar era quase perder a visão. Era, ah, vou arriscar um olho. Se der tudo certo, eu fico com um olho bom. Se não der tudo certo, pelo menos eu não operei o outro. Então, era diferente a percepção da cirurgia antigamente. Então, esses pacientes com mais idade têm muito medo da cirurgia. E com uma certa razão. A cirurgia era muito mais difícil. A cirurgia não era mais difícil. Era muito mais difícil a recuperação cirúrgica antigamente com as técnicas... Porque era a forma diferente de fazer. Isso, com as técnicas anteriores. Então, com as técnicas de hoje em dia... Então, as pessoas mais jovens, de 50, 60 anos, quando chegam na catareta, elas já sabem que essa cirurgia é uma cirurgia tranquila. Porque o tio fez. Porque o amigo fez. Então, assim, a preocupação diminuiu bastante. Mas para aqueles pacientes com 80 anos para cima, o medo é muito grande. O medo é a principal interferência para fazer a cirurgia. E para, às vezes, ficar até cego antes de operar. Então, aí que você tocou no assunto que eu ia te perguntar. Porque quanto mais eu espero, eu perco totalmente a visão? É, assim, totalmente seria apagar a luz. Isso não chega. Não. Mas tem pacientes que vêm para a gente enxergando só a percepção luminosa. Só conseguem enxergar se eu estou passando a mão na frente ou não. Mas não conseguem nem contar os dedos. Não deve deixar acontecer isso. É dificulta. Bom, eu falo por mim, né? Uma cirurgia tão bacana, rápida, assim, tão cuidadosa. Eu amei. Exame. Exame de curva tensional diária. É para ver a situação da catarata, doutor Augusto? Não. O exame de curva tensional diária é quando nós medimos a pressão em diferentes horários do dia. A pressão intraocular. Essa pressão intraocular, ela pode ser medida. Normalmente, ela é medida com tonômetro de aplanação. Um aparelhinho que encosta no olho e a gente vê a diferença de pressão ali. Essa pressão intraocular, ela pode variar conforme as horas do dia. O ideal seria que a gente conseguisse medir essa pressão em 24 horas, que o paciente pudesse medir durante a noite também. Hoje em dia existem alguns aparelhos portáteis para isso, mas eles ainda são difíceis de aquisição, manuseio. Então, ainda são mais difíceis. Isso para nós ou para o doutor? Para o paciente levar para casa e continuar fazendo a medida em casa. Mas essa minicurva que a gente faz, que a gente fala minicurva porque a gente não faz a curva total, a gente não faz o dia inteiro de pressão. A gente faz durante o dia em que o consultório está aberto. Três, quatro vezes por dia? Quatro vezes. Duas de manhã e duas à tarde. E daí a gente tem uma noção da variação de pressão durante o dia. Então, a gente faz a minicurva, minicurva tensional diária. Não a curva tensional diária. Curva tensional incluiria fazer medidas à noite. Então, a gente ainda não tem a disponibilidade de ter esses equipamentos portáteis. E também é uma coisa que o paciente tem que saber fazer. Então, é um pouquinho mais complicado. Mas o que a gente faz? A gente mede dentro do consultório essa curva de variação da pressão para saber sobre o glaucoma e tratamento do glaucoma. Sobre a necessidade e sobre o quanto melhorou com esse tratamento. É aquela dor terrível que dá no fundo do olho? Não, o glaucoma só dói quando a pressão é muito acima do normal. O glaucoma inicial, o glaucoma primário, ele tem uma pressão um pouco acima do normal, causa um dano ao nervo óptico e ele não é sentido. O paciente não sente essa alteração. Quando ele vê essa alteração, já é muito tarde. Puxa vida, essa eu não sabia, viu? Até eu gostei dessa pergunta. Que bom. Estrabismo. Falar um pouquinho sobre a cirurgia de estrabismo. Tem um filho de oito anos e ele é estrábico. Estrabismo. Como devo proceder? É cirúrgico ou você tem um outro jeito de corrigir a visão? Depende do tipo de estrabismo. Existem estrabismos acomodativos em que a gente coloca o óculos correto e o estrabismo melhora. Existem estrabismos que eles não são acomodativos, que eles são da musculatura. Um defeito da musculatura. Um músculo funciona... O nervinho. É, um músculo funciona menos que o outro. O olho tem seis músculos que fazem a movimentação dele para cima, para baixo, para o lado, torção. Então, às vezes, um desses músculos não está funcionando corretamente. E daí é cirúrgico. Eu digo que depende da idade e depende do tipo de estrabismo. Existem pacientes que devem ser operados antes dos dois anos de idade para que a gente tenha uma melhor visão de profundidade. Existem pacientes em que não faz diferença operar com oito ou com dezesseis. Então, tem que ser avaliado cada caso para saber assim, ó, é cirúrgico, você pode fazer a cirurgia agora, mas pode fazer mais tarde. É uma correção estética. Você pode esperar ele pedir pela cirurgia. Ou você pode fazer agora, sem problema nenhum. Existem pais que querem corrigir porque eles têm essa noção de que pode ser um fator de diferença social. Ali dentro da escola, os colegas falarem alguma coisa, ele fica magoado. Então, tem que ver da interação dele com os colegas. Às vezes, o paciente não percebe, os pais percebem e os colegas não percebem. Às vezes, o pai percebe e a mãe percebe mais do que o paciente em si. Então, é uma coisa de conversar com o seu médico, ver o tipo de estrabismo. Mas, na grande maioria das vezes, a melhor correção é a cirúrgica. Existem os tratamentos com toxina botulínica, fazer injeção para enfraquecer os músculos. Existem tratamentos alternativos. Até a injeção de toxina botulínica pode deixar segurado? Pode, a gente pode enfraquecer um músculo para fortalecer o outro. Também dá para funcionar. Mas, depende da idade, depende do tipo de estrabismo, depende de várias variáveis. A gente pode escolher tratamentos alternativos. Mas, na grande maioria das vezes, a correção estética, a melhor estética, não melhora funcional. Melhora funcional se trata desde a infância. Então, quando a gente pega uma criança com estrabismo, lá com 2, 3 anos, a gente começa a fazer tampão, uso de óculos, vários tratamentos para tentar recuperar a visão dessa criança, senão ela vai ficar com uma visão mais fraca que a outra. Então, recuperação funcional é o tratamento de tampão feito lá na infância. Recuperação estética, coisa de movimentação ocular, aí na maioria das vezes cirúrgica. Poxa vida, gente. Que delicado isso. Bem delicado. E tem que ser visto lá no comecinho. Então, isso que eu ia falar, então, aos pais que prestem bem atenção, né, já na criança pequenininha, e vamos resolver a situação, não deixa, porque amanhã ou depois eles vão te cobrar. Por que você não cuidou disso? Tem sempre a culpa do pai. Agora, estou olhando torto aí. Mas, geralmente, é o pai e a mãe que paga o pato, viu? Carlos Aguiar. Preciso fazer a cirurgia de catarata. Ele mora no estado de São Paulo, na cidade de Caieiras. E ele também elogia você pelos esclarecimentos aqui relatados. Eu sempre falo que eu sempre vou trazer algo para ele também, né? Então, eu percebo aqui que o Carlos Aguiar está com um pouquinho de receio de fazer a cirurgia de catarata. O Carlos, não tenha receio. Você mora aí perto de São Paulo, uma grande capital. Essa capital aí tem ótimos profissionais, assim. Verdade. Tem, acho que os maiores profissionais, os maiores professores do Brasil estão aí na capital. E você está aí do lado em Caieiras. Tenho certeza que Caieiras também deve ter uns ótimos profissionais. Por estar perto de um grande centro ali. Exatamente. É muito fácil a troca de informação e tudo mais. Então, assim, pesquisa bem quem é o profissional. Quem é o profissional que vai te operar. Pode fazer a cirurgia com tranquilidade. Hoje em dia, a cirurgia é muito mais segura. É a principal cirurgia que a gente mais faz, que a gente mais estuda, que a gente mais trabalha em cima, tá? Então, eu tenho certeza aí que você vai ter profissionais ótimos aí perto de você. E você vai ser feliz com a sua cirurgia. Vai tranquilo fazer a cirurgia. Com certeza. É só saber procurar direitinho. Isso informe do médico também, né? E pode ter certeza que depois você vai passar um recadinho lá. Tamires, eu fiz e estou feliz que nem você. E que ele te passe a segurança que você precisa. Exatamente. É muito importante isso. Ser amigo do médico, conversar bastante. Não fique em dúvida em nada. Faça perguntas. O médico tem que ter esse tempo para o paciente, de ouvir o paciente. E responder o paciente. E responder. Não é nenhum problema. É assim, às vezes a pessoa diz assim, ah, eu pergunto demais. Perguntar nunca ofende. Assim, né? Exigir depois uma coisa que não foi combinada, aí sim é um problema. Agora, perguntar antes do procedimento, como é o procedimento, o que esperar do procedimento, a gente tenta, na melhor maneira possível, explicar para você e passar a realidade desse procedimento. É claro que não existem milagres, né? É sempre uma troca, né? Tem uma coisa que melhora, uma coisa que muda. Pergunta isso para o teu profissional. Sinta-se confortável com o profissional e faça com tranquilidade. É isso aí. Recado dado. Doutor Augusto, acabou. Estava muito bom, gente. É, mas muito rapidinho, assim. A gente conversa e quando vê já passou o tempo. Verdade. Gente, uma boa noite para vocês. Uma boa noite para o pessoal de casa. Uma boa noite para Tamires. Muito obrigado mais uma vez. Essa parceria, eu adoro fazer esse programa. Eu também adoro. Eu adoro fazer essa propaganda. Eu adoro, eu digo, assim, que o programa é sempre a coisa que mais me deu retorno até hoje, assim. De tudo que eu fiz até hoje, onde eu sou mais conhecido, onde os pacientes mais lembram é do nosso programa. Virou até professor. E eu acho que isso me ensinou muitas coisas. Eu consegui falar aqui com vocês, eu respondi as perguntas. Então, assim, eu aprendi muito com o programa e melhorei muito como profissional, eu acho por causa dessa nossa interação. Então, eu também tenho que agradecer o programa. Sim, não porque eu acho que a partir do momento que você fala aqui para milhares, milhões de pessoas, depois na faculdade, eu acho que deve ser mais tranquilo também, né? E é só 100. E é só 100. Às vezes é pior, viu? Mas eu fico muito feliz porque eu fico muito feliz e sou muito grata pelo doutor Augusto, por tudo, pelo amigo, pelo profissional que é, um grande profissional, um apaixonado por catarata. Por isso que ele faz, dá um resultado estandoso, gente, é maravilhoso, é uma bênção de Deus. Eu sou grata por tudo. Por tudo mesmo. E eu sou grato pelo programa também, viu, Tamir? Amém. Pela amizade e pelo tudo que eu ganhei com isso também, viu? Eu agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Jesus te abençoe, tá? Jesus abençoe em todos nós. Deus abençoe em todos nós.